Bom, então é isso aí galera, tamo aqui de volta no Kona Exiles The Age of War. Vamos dar uma olhada aqui no que é a comunidade do Kona. A comunidade, aqueles que pagam, pagam o passo de batalha, compraram o jogo. E aqueles que pagam o bazar, compram no bazar, estão falando sobre o jogo. É esses que gastam o seu dinheiro no game, que se manifestam. Vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é propaganda, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Aqui, esse aqui é comentários, a gente vai ler os comentários que estão aqui na comunidade. Naquele Twitter de correção do Kona Exiles. Vamos lá. Espero que você traga de volta os eventos. E eu adoro esses eventos, especialmente os eventos de retorno em Supermeru. Vamos mais, mais comentários. Acho que você não fez bem em mudar o Purga para algo que chamamos o mundo de Kona. É um lugar selvagem, cruel e sem regras. A ideia do tesouro é excelente, como eu sempre disse. Mas não é bem feita. O sistema mágico poderia ser mais para batalha e o feitiço também poderia ser um guerreiro, minha opinião. Ele mencionou aqui em cima tudo o que o Kona é. Deveria ser, né? Acho que você fez bem em mudar o Purga, ok. Também acho. Mas a questão de que o mundo de Kona é um lugar selvagem, cruel e sem regras. O Hecatomb deveria ser assim também. Vamos ver mais aqui. Tem muita coisa aqui para baixo. Muita. Vamos lá. Esse jogo, é claro que tem. Vamos mostrar também. Tem gente que está elogiando. Não podemos passar quem está elogiando. Esperar problemas. Estou me divertindo muito no meu servidor Xbox. Além de estar confiante demais e ser completamente saqueado pelo expulgo. Mas aí ele está se divertindo no seu servidor. A questão aqui são os servidores online. Daquelas pessoas que gastam dinheiro no jogo e que mantêm esses servidores da Funkon online. Vamos lá. Sinto que toda essa abordagem de serviço ao vivo funciona melhor quando o jogo não é construído a partir do Castelo de Castro. Que eu não entendi muito bem o que é, porque é a tradução, né? Mas enfim. Vamos lá. Traga de volta o antigo cerco. E se quiser, mantenha o novo. Mas esse novo é terrível comparado ao antigo. Não há mais desafio em Konaesíris. Pare de extrair conteúdo do jogo. Vá devagar, otimize bem e traga de volta os recursos do jogo. Simples assim. É só isso aqui. Esse aqui. Esse camarada aqui, que traduziu o nome dele aqui, falou tudo. É isso aqui, cara. É isso. É só isso. Simples. Vamos lá. Todos ouvidos em todas as plataformas. Esta lista é muito curta. E quanto ao bug de resistência, onde você não recupera a resistência. E quanto aos seus escravos e animais de estimação correndo por aí. Enquanto você fica parado e não segue corretamente. Que tal ser atingido por um NPC que está a 30 pés de distância? Você vê. Os bugs antigos que eles disseram que iam corrigir algumas coisas. Nesse update não veio. Não veio. Eles prometeram isso lá. Mas a comunidade tem que falar. Está aqui. Estão se manifestando. Os jogadores estão pagando para jogar. Eles não estão voluntariando para testar o jogo. Parem de brincar. Vai vendo. Vai vendo. Por favor, não fazer... Não fazer a gente... Nós esperar três meses para remendos. Conserte, por favor. Isso aqui está dizendo. Porque a Fulcon fala que vai consertar. E demora três meses. Principalmente no console. Demora muito mais. Isso aqui é propaganda. Vamos lá. Tem mais aqui. Por que a cada... Porque é a cada... Ok. Isso aqui está fazendo... Relacionando a pergunta... Ao texto que a Fulcon falou lá em cima. E também é uma coisa em inglês também. A tradução fica um pouco meio estranha. Olha lá. Aqui. Que tal consertar os antigos? O conjunto de construção é exia. Ele está bugado. Alguém poderia pensar nas coisas que você vende por um preço alto. Um preço alto. Funcionaria quando você as lançasse. Mas esse não é o caso. Ou seja, comprou o conjunto de exia. E ele está bugado. Comprou. Pagou. Então você tem que reclamar. Tem. E deve reclamar. Você pagou. E deve reclamar. Enquanto a todos os mesmos velhos problemas que existiam. Continuam a ser ignorados. Ou você está apenas concentrando nos problemas que esse pet adicionou a pilha. É o que eu disse no vídeo anterior. Talvez se você preste atenção ao pessoal do TestaBet. Não teria esses problemas nas datas de lançamento. Talvez se você realmente ouvisse os jogadores dedicados. As coisas correriam melhor. Por exemplo. A ilha de Sip tem um ótimo mapa. Mas vocês negligenciaram. E deixaram ir para o lixo. Os expurgos são fracos recuando constantemente no meio do meio da primeira onda. Mesmo no nível ameaça 7. Olá. Eu jogo em Sip. Encontrei um local onde pode acontecer expurgos. Encontrei comerciantes e mercenários. Comprei algo. Nunca mais o vi. Ele está em algum lugar no mapa? Não foi possível encontrar em outros comerciantes do norte. Mano. Cara. A lista aqui para baixo é grande. Está descendo. Enorme. Vai indo. Ó. Conexão. PS5. Com erro. Crash aqui ó. Game com crash. Mano. Um montão de coisas aqui ó. Playstation. Freeze ó. Deteriação de Sipta. Não sei o que. Aqui ó. Olha só isso aqui. Isso aqui aconteceu comigo no PS5. Quando entrei ó. A cada atualização desde 2017 tem sido simplesmente uma chuva de bugs. Agora meu mapa foi substituído por um limbo. Que não carrega e não deixa você se movimentar pelo mapa. Desde 2017. Então amigos. Você que aí pagou pelo jogo. Paga pelo passe de batalha. Paga pelo bazar. Reclame mesmo. Tem que reclamar. Vá nos fóruns. Nos lugares reclamar. Você está pagando. O seu dinheiro. Não é capim. É simples assim. Então tem que reclamar. E a lista não para. Não cabe aqui ó. Ó. Por aí vai. Por aí vai. E aqui tem bugs. Bugs. E diversos bugs. Um atrás do outro. Olha aqui ó. É. O jogo quebrado. Agora após a atualização quase impossível de jogar no oficial. Essa atualização claramente foi feita as preços horrível. As preços golpes com combate. Traga de volta o antigo circo. E se quiser mantém o novo. Mas esse novo é terrível. Comparado ao antigo. Essa atualização claramente foi feita as preços horrível. Apesar de alguns golpes do combate. Tem o que dizer? Reclame. Não se cale. Vá e reclame. Você está pagando por isso. Você comprou um jogo para isso. Então vá e reclame. Bom então isso é galera. Foi por aqui. Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir. Tamo junto. Fui. Tchau. 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 Tchau.